E acidentes envolvendo motociclistas, ou até mesmo com pedestres, são daqueles geralmente com vítimas com ferimentos mais graves. Casos que acendem o alerta para mais conscientização no trânsito. As imagens flagradas pelas câmeras de segurança impressionam. A mulher, ao atravessar a rua, é atingida com força por uma motocicleta. Esse acidente aconteceu no bairro São Cristóvão, em Cascavel. O acidente foi aqui na rua Domiciliano Teobaldo Bresolim e devido ao impacto, os dois acabaram voando pela pista. A mulher tem 52 anos, quebrou braço, perna e teve escoriações aí pelo corpo e também na cabeça. Já o homem tem 30 anos e teve a perna quebrada. E situações como essa, envolvendo pedestre e motociclista, tem sido cada vez mais comum aqui na cidade de Cascavel. A gente tem atendido bastante acidentes com motos e pedestres, não só atropelamento por veículo, atropelamento por moto, não por automóvel, mas por moto também é um acidente que pode vir carregado de uma certa gravidade. Além do próprio pedestre ficar gravemente ferido, o motociclista, por ter sido rejetado, ele também pode sofrer ferimentos graves. Somente no ano passado, 1.028 acidentes com motos foram registrados, que resultaram em 615 pessoas feridas e 12 mortes. A pressa é um dos principais fatores. As pessoas estão com muita pressa no trânsito. Então, tanto os condutores quanto os pedestres, eles estão correndo na via pública. Primeiro, você tem que procurar um local seguro para passar com segurança na via, ou seja, uma faixa de pedestre enquanto pedestre. E outra questão é quem está conduzindo qualquer tipo de veículo tem que primar pela segurança do pedestre. Outro dado que chama atenção é a quantidade de motocicletas em Cascavel. Em 10 anos, a frota aumentou 29%. O saldo já é sentido tanto pelos motoristas quanto pelos pedestres. Tem hora que o fluxo começa a ficar meio complicado, daí o pessoal começa a cortar um outro e... Já aconteceu vários acidentes aqui, na verdade. Muitas vezes por imprudência dele, por estar com pressa, isso acontece. Não vamos dizer que todos fazem isso, mas a maioria age um pouco de pressa querendo correr um pouco mais do que deve. Hoje é a pressa do motorista, parece que está tudo estressado, ninguém dá preferência para ninguém, ninguém respeita, mas eu vejo mais isso, acho que falta de respeito. E em dias de chuva como hoje, a atenção precisa ser redobrada. Quando chove, a gente precisa redobrar muito a atenção. As pessoas utilizam mais o transporte particular. Aqueles que iriam de bicicleta ou a pé acabam utilizando um veículo, um automóvel para se deslocar. Então é mais automóvel na via e as pessoas também vão sair correndo para atravessar a rua. Elas têm que ter essa consciência que não devem, mas elas saem correndo para não se molhar. Então é um fator que a chuva acaba acarretando em mais acidentes na via pública. O balanço geral tem mostrado com frequência esse tipo de situação que preocupa dados também envolvendo motociclistas, ciclistas e pedestres. O cuidado precisa ser por parte de todos, não é porque um é menor que o outro, não. Não é lei da selva, é um respeitando o outro e assim sucessivamente a gente tem um trânsito mais seguro.